Esse guaraná sabor laranja aqui na banca, 2,50 não vem quase nada. Você toma uma ou duas goladas vezes e acabou seu dinheiro. Cabou o guaraná de laranja, acabou a... Aproveita a embalagem? Não, porque joga fora, não aproveita nada, né? Aí, acabou tudo. Então, esse vidro aqui, no caso, é um vidrico de nada, mas na verdade é um vidro de prástico, sabe? Que antigamente os vidros eram de vidro mesmo, vidro de vidro. Agora os vidros estão virando tudo vidro de prástico, né? Aí, está desse jeito. E aqui tem uma... Se você levar 10 desse daqui, vai dar 2 litros, vai pagar 25 reais. Mas tem uma grande vantagem, você vai estar levando 10 guaraná desse daqui por 25 reais, né? E então, como eu estava dizendo, é... Aliás, eu não sei o que eu estava dizendo, não. Enfim, esse guaraná aqui, aqui na banca, tem vários sabores. Esse aqui é de laranja. Tem também de pepsi, de coca-cola, tem também o guaraná sabor de uva, de suquita uva. E também tem de sabor de soda limonada.